Tudo bem, gente? As pamposudas da pista estão querendo dançar? Olha, a banda está aí aqui, uma câmera exclusiva da Bandeirante. Vamos dar dois minutos. Cadê o Vio Fashion? Vamos botar um gravu aqui na terra de praia. Eu vou fazer o seguinte, está presente o DJ Gaines da Furacão. Muita gente aí, a equipe toda está aí na pista. Roberto, obrigado pelo carinho. Eu tô sabendo que sempre você tá ganhando a cor. Muita gente aí, a furacão, vai ter poucação. Muita gente aí, a furacão, vai ter poucação. Muita gente aí, a furacão, vai ter poucação. Muita gente aí, a errada de sozinha. Muita gente aí, a furacão, vai ter poucação. Muita gente aí, a furacão. Manoim 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 Matur Un beijo conradurso Cuidado original Churralos e tenav ăn Cosa atardeười Un beijo con служ O saco de gelo, o ralo fica maneirador Solta o móvel, só tem poposão No país da curação A de alta chegou, com a mineira zincou Leve o galo salgueiro Oh, 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 oh Pai Lepa que é paz de amor Oh, 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 oh Cidade alta chegou, com a mineira zincou Pavão, leve o galo salgueiro É, é pra finalizar Meus amigos sangue e pão Conheci uma menina, que mora na bolição Mas de repente lombrou, a limonzada apareceu Procurei a menina, e ela desapareceu É, igual a veia moito Na mesma situação Até perde a namorada